Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. O nosso assunto de hoje é sobre o FGTS e contas inactivas. E se a data de afastamento e o código do motivo estiverem em branco no sistema, no site da Caixa? Isto vai impedir o meu saque? Não, de forma alguma. É bem verdade que para a conta estar na qualidade de inativa, propiciando assim o saque, eu preciso ter um período de três anos sem depósitos nela. Então eu tenho que estar afastado do meu trabalho. E o código e a data do afastamento tem que ser informado para a Caixa Econômica, que eu fui afastado em determinada data, com justa causa ou sem justa causa, pedi demissão, enfim, o motivo. E aí caracteriza a conta como inativa. Mas se a minha empresa, minha antiga empresa, não informou isso, é muito simples. Eu me dirijo a uma agência da Caixa Econômica com a CTPS, ou então a DRCT, o documento de rescisão do contrato de trabalho, aquele que tem o cálculo da minha rescisão, quanto é que eu vou receber, as parcelas que eu vou receber, eu fico com uma via, a empresa fica com outra. E aí, com esta prova em mãos, a Caixa põe a data do motivo do meu afastamento. E aí a minha conta inativa está apta, se já tiver passado os três anos do efetivo afastamento, está apta a ser sacada em seu valor. E aí completa a operação, me liberando o que eu tenho de FGTS. Nenhum problema para fazer essa operação, somente o cumprimento da formalidade do preenchimento do motivo e, principalmente, da data do afastamento de determinado emprego. Eu sou Paulo Barradas, para o Direitos do Cidadão.